Parte da estrutura que fica sobre o rio Mojú desabou na madrugada deste sábado, após uma balsa bater em um dos pilares da ponte. De acordo com o CIOP, a ocorrência foi registrada por volta de 1h38 da manhã. Dois veículos caíram no rio. Parte da estrutura de concreto atingiu a balsa. Estava dormindo em casa, eu acordei com barulho muito grande, marizias, gritos, muitos altos. Aí eu me despantei, peguei minha rapeta e fui ver se tinha alguém ferido, alguém pedindo ajuda. Cheguei lá, o menino falou que tinha dois carros que tinham ido por fundo, que tinham pedido ajuda. Aí dois, quatro tripulantes do rebocador estavam vivos, graças a Deus. Aí eles estavam tão salvos, graças a Deus, mas infelizmente os dois carros estão aí no fundo. Equipes do Corpo de Bombeiros estão no local e mergulhadores já estão no rio fazendo busca. Há um depoimento de que dois veículos caíram, dois veículos de passeio caíram da ponte no momento do sinistro. Só que isso foi repassado por um morador do local. E essa varredura, realmente, se a marinha disponibilizar o seu sonar que faz a varredura do fundo e identificar realmente os veículos, a busca será mais fácil. A maré, devido a estar muito alta, ela transpôs a sapata, ou seja, fez com que a balsa alcançasse os pilares. Se tivesse a maré mais baixa, isso dificilmente aconteceria. A Polícia Civil já tomou um inquérito policial para investigar os fatos, tanto na questão do próprio dano à ponte, quanto o dano ambiental. Nós já estamos em contato com um advogado que representa as cinco pessoas que estavam ocupando a balsa no momento do choque. Também já estamos identificando o proprietário da embarcação e da carga e também a documentação possível da embarcação e da própria carga para que nós possamos investigar realmente qual a ligação de cada um e o que ocasionou esse choque da balsa com a ponte. O governador do estado, Hélder Barbalho, sobrevoou a área do acidente. Equipes da Polícia Rodoviária do Pará e do DETRAN também estão atuando na entrada da alça aviária, onde os veículos estão sendo encaminhados para o porto do Arapari. A primeira medida, a medida mais importante, é buscar as vítimas. Segundo passo, minimizar o impacto na rotina da vida das pessoas e na economia do estado. Diversos municípios impactados, centenas de milhares de pessoas com as suas vidas prejudicadas e o governo do estado necessita ter agilidade para dar respostas a tempo e minimizar os impactos na sociedade paraense. Fazer o projeto para a reconstrução e imediatamente autorizar que as obras possam acontecer para que, num prazo de um ano, nós possamos ter a ponte novamente a serviço da população paraense. O complexo de pontes da alça aviária liga a região metropolitana de Belém ao polo industrial de Barca Arena, ao sudeste e ao sul do Pará. Essa não é a primeira vez que uma ponte do complexo é atingida por embarcações. No dia 23 de março de 2014, uma ponte da alça aviária desabou após uma balsa ter colidido com a estrutura. A embarcação, que transportava 900 toneladas de dendê, destruiu um dos pilares da construção. Somente em dezembro de 2015, a ponte foi reinaugurada. Mas quase um ano depois, uma outra balsa atingiu a ponte. De acordo com a avaliação da época, a estrutura não foi comprometida. No início deste ano, problemas de corrosão e desgaste em pilares e estacas foram detectados na ponte do Rio Mojú. Uma vistoria técnica foi realizada pelo novo governo do estado, que determinou a realização de medidas emergenciais na estrutura.